Se em conta, qual é o perfil desse trabalhador que está se beneficiando e que pode se beneficiar das frentes de trabalho? Olha, o leque é extremamente amplo. É óbvio que nós temos, por exemplo, saneamento, construção de casa, sincronos verdes, desse tipo de coisa, absorvem muita mão de obra e mão de obra pouco qualificada. Mas você pode pensar, por exemplo, que se a gente liberar um pouco a televisão, no Brasil, ao invés de só assistir o Gugu e coisas do gênero, a produção de televisão, de sistemas locais de comunicação, que está se desenvolvendo em vários, é como antigamente só havia a IBM, só os mainframes. Hoje o computador está por todo lado. A televisão, a comunicação vai se democratizar também. Você pode empregar gente nesse processo. Ou seja, se você abre espaço para as pessoas entenderem que emprego não é uma coisa que você espera que um empresário dê emprego. Mas que você tem que organizar em cada prefeitura um núcleo de trabalho, de organização e planejamento, que identifique que coisas são necessárias nessa prefeitura. A nível estadual dá para fazer isso também? Olha, você dá para fazer isso a nível nacional, certo? E a proposta discutida dentro da própria Corte é fazer no nível nacional. Mas a materialização dos projetos, em geral, se dá no plano local. Porque no plano local você pode fazer aquela adaptação fina entre o que você está levantando, entre o perfil de cada trabalhador e as diferentes utilidades. Exatamente. Você encaixa cada um na sua especialidade. Mas foi tudo uma questão de vontade política. De vontade política, primeiro. Em segundo lugar, de soluções de organização. E tem um problema de financiamento. O problema de financiamento, a meu ver, se ultrapassa pela compreensão básica, que hoje já é generalizada até no Banco Mundial, de que esse tipo de colocar dinheiro em frente de trabalho, desenvolvendo a base de infraestruturas sociais, não são gastos, são investimentos. É que eu queria entrar, professor. O que é preciso fazer para que o governo federal incremente mais essas frentes de trabalho? Eu acho que é um momento político de se lançar um programa. Nós tivemos muitas experiências, por exemplo, de arranjos produtivos locais do SEBRAE, da gestão participativa, o mestre do GESPAR, que a Tânia Zapata organizou em Pernambuco. Enfim, você tem um grande desenvolvimento local integrado sustentável, o DELIS, uma série de programas. Por que foram frágeis no seu funcionamento? Porque são pequenas coisinhas, pinceladas de aqui e ali. Eu acho que um programa de frente de trabalho exige uma articulação política. É um paliativo? Não é a solução de um problema, né? Mas é o início da solução? Seria isso? Quanto tempo deve levar uma frente de trabalho, por exemplo, para que depois ela se formalize enquanto emprego? Veja bem, eu acho que nós temos que ter sistemas flexíveis de organização. Nós podemos, por exemplo, montar uma cooperativa de serviços urbanos num município determinado, numa cidade determinada. Você organizar, porque você tem um sistema estruturado, né? Um grupo que sabe quem são os empregados, quem sabe fazer o quê, quem tem que ter disponibilidade de tempo, certo? Você organiza isso e você pode fazer contratos de seis meses porque é preciso limpar tal córrego ou um contrato de oito meses para tal outra coisa e acabou aquela, já tem outra. E arregaça as mangas, né? Arregaça as mangas.